Muito bom, né? Acho que até mesmo no trabalho, né? Quando as coisas não acontecem bem, tu acaba ficando um pouco mais preocupado, acaba tendo uma cobrança um pouco maior, mas acho que o ambiente é bem legal também. O pessoal que tem chegado, o pessoal novo também tem ajudado muito. Hoje nós estamos numa final, acho que não falo só por esse ano, mas outros anos, de repente que se falavam com o nosso time como zebra, ou de repente não esperávamos que nós chegássemos. E até quando nós perdemos, acho que nós sempre tivemos um ambiente muito bom, eu acho que isso fez muita diferença do clube estar sendo vitorioso há tão longo tempo. O que dá confiança é as vitórias, é bom desempenho, então acho que nada melhor do que ganhar na sexta, fazer um bom jogo na sexta, que com certeza é uma vitória, nos dá mais confiança, e dá para chegar no jogo da quarta-feira e tentar fazer um grande jogo. Não interessa quem tira a bola em cima da linha e nem quem faz o gol, acho que o importante é que o time ganhe a confiança nos atacantes, no pessoal da frente, a gente sempre vai ter, eu acho que é isso. A gente sempre teve um ambiente muito bom, né? Mas acho que até mesmo no trabalho, né? Quando as coisas não acontecem bem, tu acaba ficando um pouco mais preocupado, acaba tendo uma cobrança um pouco maior, mas acho que o ambiente é bem legal também, o pessoal que tem chegado, o pessoal novo também tem ajudado muito. Hoje nós estamos numa final, acho que não falo só por esse ano, mas outros anos, de repente que se falavam com o nosso time como zebra, ou de repente não esperávamos que nós chegássemos. E até quando nós perdemos, acho que nós sempre tivemos um ambiente muito bom, eu acho que isso fez muita diferença do clube estar sendo vitorioso há tão longo tempo. O que dá confiança é as vitórias, é bom desempenho, então acho que nada melhor do que ganhar na sexta, fazer um bom jogo na sexta, que com certeza é uma vitória, nos dá mais confiança ainda para chegar no jogo da quarta-feira e tentar fazer um grande jogo. Não interessa quem tira a bola em cima da linha e nem quem faz o gol, acho que o importante é que o time ganhe, a confiança nos atacantes e no pessoal da frente, a gente sempre vai ter, acho que é isso, acho que de repente se o atacante fizer o gol agora na final, e se não ser campeão, o gol do atacante, todo mundo vai esquecer que o atacante não fez os gols, mas a gente é um conjunto, lógico que a cobrança em cima dos atacantes por fazer gol é maior, porque teoricamente eles estão mais próximos do gol, e assim como eu lá para defender. No Brasil um pouco a gente está mudando isso, acho que o Romero é uma prova disso, de um jogador que joga na parte da frente, mas é um cara que é muito importante para o gol, porque é um cara que volta muito para ajudar, que ajuda, e eu acho que se a gente for ver o mata-mata, o primeiro jogo, os atacantes da semifinal foram fundamentais, porque eles ajudaram, eles desceram para ajudar, e a gente trouxe um bom resultado e conseguiu decidir na nossa casa. Então, às vezes eles não aparecem fazendo gol, o contexto de ficar um tempo sem fazer gol, mas no empenho, na dedicação em pró à equipe, eles estão sempre muito dispostos a ajudar. O professor Jair tem nos agregado muito, nós temos crescido muito, eu acredito que de repente o Jair nos ajudou a entender que nós temos que pagar um preço para chegar a um resultado, nós temos que cumprir função, nós temos que abrir mão um pouco de algumas coisas em pró da equipe, e eu acho que vem acontecendo. Se for ver os jogos aí que a gente teve, for de muita luta, a gente entende. Eu acho que o Jair de repente resgatou isso, que sempre foi isso do Corinthians. Em outros jogos nós íamos dando muita brecha, muito errando em detalhes, que às vezes esses detalhes tu acaba tomando um gol. O Corinthians, eu vejo muita gente falando que o time do Corinthians é um time limitado, é um time que não tem muita qualidade, mas me fala um time que jogou de gol para o Corinthians. São poucos. Eu acho que Grêmio, o Cruzeiro, eu acho que são poucos. A maioria dos times que vem jogar com o Corinthians, mesmo sendo um time limitado, fico esperando que o Corinthians tenha um erro. Eu acho que mesmo sendo um time limitado, é um time que as equipes respeitam. Nós trabalhamos muito por etapa, eu acho que nós temos um jogo importante, temos que manter uma posição para subir na tabela do brasileiro, o jogo contra o Flamengo é um jogo importante. Acreditei a mais importância por nós termos eliminado a equipe deles, a equipe deles hoje briga pelo campeonato brasileiro, ele precisa pontuar para continuar no bloco da frente, então é um jogo muito difícil, mas nós trabalhamos por etapas, recebe bastante coisas das equipes de adversário, bola parada, como joga, chutes, muita coisa. O Cifute aqui é muito qualificado, tem uma equipe muito qualificada que nos deixa bem a par de todas as coisas, claro que tem coisas que a gente não consegue prever, que possa acontecer no jogo, mas coisas rotineiras que acontecem com a equipe adversária, a gente está sempre sabendo e recebendo.